Música A saia filha levada por ela, ela é padrinha, a dama da rua, ela é marinha, rainha mulher, jurou a marinha cruciada, seu trânsito na rua, é o senhor da ministra da rua, rei da ginga, chama o povo macumbeiro, sem marar, ficam tirados, como tênis do teneiro. Ô Zé, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher, rei da ginga, chamou o povo macumbeiro, bem barato e cartilhado, como tênis do teneiro, agora eu quero ver, quem é malandro não pode correr, é na madrugada, em suas canções, a luz das estrelas, levanta a tradição. Música 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 Música